Posso ajudá-la? É claro, pode sim. Eu tô aqui pra denunciar um crime terrível. E que crime terrível é esse? Esse aqui. Peraí, eu tô contando tudo errado. Uma aula de história rapidinha. Tudo começou quando o Coringa e eu terminamos. E isso foi de comum acordo. Rapidinho. Eu já tava de pé. Pronta pra assumir a deusa selvagem que é em mim. It's all so quiet. Agora que eu terminei com o Coringa, estou prestes a descobrir que muita gente quer me ver morta. E no topo dessa lista, está esse cara. Mas eu não era. A única mulher em Gotham buscando por emancipação. Ele tá atrás de todas nós. A garota roubou ele. O que foi? Você matou o melhor amigo dele. E você é tão burra que queria reunir provas contra ele. Então, se vocês não querem comer capim pela raiz, temos que trabalhar juntas. psicologicamente falando, vingança raramente nos traz o alívio que esperamos. É. Estamos prontas? Solta a música! Oh, caraca, você tem uma hiena numa banheira? O nome dele é Bruce, em homenagem ao gostoso do Wayne. E aí E aí E aí Tchau, tchau.